Música Canas de Senhorim, no município de Nelas, recebeu pela 26ª ocasião a viagem medieval. Um regresso ao passado, consumado através das diversas iniciativas que aconteceram ao longo dos três dias, como é o caso dos torneios, animação de rua, mercado, música e expositores de artesanato e gastronomia. Esta viagem medieval já são 26 anos que se fazem, tem crescido de ano para ano. Hoje já é um evento, já não só desta região, do Conselho de Nelas, já abarca toda a região centro, portanto, vem muita gente. Isto só é possível com a colaboração de todas as nossas associações, de todo o povo de Canas e naturalmente a Junta de Freguesia só tem que empurrar um pouco e organizar. Isto é possível com a Câmara de Nelas, portanto, que ajuda e é preponderante para que todas estas coisas se façam, porque isto envolve uns custos elevados e se não fosse esta parecida com a Câmara era quase impossível fazer uma feira desta grandeza. E o nosso território aqui também tem que ser diferenciador pela qualidade, porque já é diferenciador pela qualidade do património, pela qualidade da gastronomia, pela qualidade das gentes que recebem as pessoas e, de facto, é o desafio que temos nestes 26 anos. A Junta de Freguesia, o principal organizador, o agrupamento de escolas e também a Câmara Municipal, que dá todo o apoio e, de facto, são milhares e milhares de pessoas. De facto, é um grande desafio, quer para o município de Nelas, que esta crise de crescimento é muito boa, para o município de Nelas em termos turísticos, quer para a região, para esta região de Aulafões, aqui para o centro, para o turismo do centro, para Portugal. Acho que também já se vê aqui muita gente de Espanha, muita gente que vem de outras paragens, fica aqui alojada nas nossas quase mil camas que temos para alojamento. Temos hotéis cheios, as felgueiras, Nelas, e acho que é um evento que, de facto, merece o nosso carinho, do ponto de vista da promoção territorial. A viagem medieval tem contado ao longo dos anos com o envolvimento de agentes de Canas de Senhorim, como é o caso de José Silva, que tem tido a missão de dar início a este evento. O senhor ator de teatro de Canas de Senhorim, Pai Mir, Pai Miranda, e então éramos nós que fazíamos a feira, e eu era um dos mais velhos. E então, em 1993, o presidente da junta, que já não me lembro a que era, já lá há 26 anos, pedimos o senhor me pedava de inglheiro a abertura da feira, e foi assim que começou. As associações de Canas de Senhorim também encontram na viagem medieval uma oportunidade de divulgar a sua atividade e de angariar fundos para as despesas correntes. Atendendo às especificidades, eu acho que as associações devem sempre, enquanto as associações de plano de direito e defesa do património, da cultura, devem estar integradas sempre, sempre. E nós, enquanto associação, apesar de ser desportiva e recativa, fazemos parte completamente do núcleo social aqui de Canas, e é com todo o prazer e todo o gosto que cá estamos. Vários grupos de animação e turistas viajaram por estes dias até Canas de Senhorim para participarem na viagem medieval. Não encontro muitas, mas tudo continua como estava ano passado, o que quer dizer bem. Tirando mudança de grupos que atuam, etc, mas de resto está tudo muito parecido, mas com muita gente, com muita afluência, tudo muito bem organizado. Gosto bastante desta feira. E em termos genéricos, acha que é importante que municípios como este tentem reviver a história dos nossos antepassados? É fundamental, porque é isto que traz gente. Nós vivemos de Unhais da Serra da Estrela, onde representamos um pouco os pobres pastores legítimos, e estamos aqui a dar o nosso melhor e dentro do possível, o mais rigor possível. E também do que puderam já comprovar ao passar por esta viagem medieval que está aqui a decorrer em Canas de Senhorim. O que é que já puderam verificar? Verificamos que está cada vez melhor, cada vez há mais pessoas, as pessoas gostam de ver coisas diferentes. A viagem terminou neste ano de 2018, mas promete regressar em força já no próximo ano. A viagem terminou neste ano de 2018,